Faz esse teste aí, gente, pra ver se tá ok. Eu sei que tá bom. Filma. Essa aqui é a dificuldade. Cadê a outra? Não, cara. Deixa só uma pequenininha aqui, né? É que você é mais forte. Gente, testa aqui com essas duas mãos. Isso aqui. Relaxa com a bateria. Não, não, para. Por exemplo, deixa eu analisar tudo. Usar uma pasta e... Seria só. Não precisa parar. É, então só vai dar para a história dessa parte. Amanhã a gente vai analisar a parte do sangue. Senão não vai lá. Entendeu por quê? Porque eu tô sem bateria aqui. Aqui, né? Acabei de falar com o rarregador móvel. Não, mano. Tem que dormir, velho. Tá bom, a bateria já. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Mas já? Não. É amanhã. Tá bom. Tá bom. Tá melhor essa iluminação no rosto? Tá no rosto? Tá no rosto. Tá no rosto, velho. Vai ter que pegar você. Calma, tá na frente dele, velho. Vai ter que pegar... Vou botar no topo fundo. Tô pegando você, velho. Ai, eu tô aparecendo, né, gente? Eu esqueço. Foi mal. Eu tô filmando que ela acaba esquecendo. Oi, Arthur. Oi. Já começa a ver. Dá para ver que tem um chinelo aqui ou não? Não, né? Não. Tá bom? Tá melhor? Continuar tocando. Tá melhor a conversão? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Estamos com o caixão, meu irmão.